Se Joga no Jogo Então eu não estou conseguindo Tanto tempo assim pra jogar Brawl Stars, mas eu vi que nessa atualização Lançou essa skin Maneiríssima do Daryl E como eu não tenho nenhuma skin do Daryl Porque eu acho que não tinha nenhuma skin do Daryl Não estou lembrando Não estou lembrando Como eu não tenho nenhuma skin do Daryl Eu vou então comprar Esta daqui que está por 80 gemas Eu tenho 118 Vamos então adquirir Lembrando né galera, que lá no final Você pode colocar ali Quem você apoia Dos criadores de conteúdo Eu já disse pra vocês que eu apoio o Nary Tem um vídeo aqui explicando Por que eu apoio o Nary E qual você deve apoiar Se você quiser, dá uma olhada lá Fica um vídeo bem bacana Mas vamos direto ao ponto Comprando a skin do Daryl A skin mascote Legal, fantástico Daryl mascote Muito bom Então nós vamos jogar uma partidinha com ele Essa caixa galera Eu estou deixando aqui Porque nós vamos fazer aí uma abertura de baús Para a gente conseguir É claro A nova Brawler Então Eu já vou direto Aqui no Futebrau Mas só para mostrar para vocês Como vocês já devem ter visto A Jack está aqui né Eu estou querendo ela Então Eu estou guardando aqui uns baús Para a gente fazer uma abertura Juntos Beleza Então Não percam os próximos vídeos Que nós vamos fazer Esta abertura Para conseguir A Jack O Daryl já ganhou Um remodel aqui né Ele está com uma cara mais Mais cartunesca né Ele ficou mais cartunesco Com essa Remodelação Eu gostaria que eles deixassem A opção antiga Para a gente poder escolher Como skin né Mas Isso não aconteceu Então o que eu vou fazer Escolher A skin nova Dele né Que é a skin Daryl Mascot Bora jogar então Um Futebrau Ih eu não escolhi Ainda bem que eu olhei Cadê Cadê Agora eu fico procurando Ele um pouco mais de tempo Porque Eu não sei Eu acho que ele está parecido Com Ele está parecendo Com os outros robôs Então eu acabo confundindo Um pouco ele Tanto com O Barley Quanto Com o Rico né Então Acho que Acabou ficando um pouco Confuso Mas A gente vai se acostumando Na verdade Então Bora jogar Bora lá Nós temos o Mortis Aqui do lado Apesar de eu ter visto Lá no Ghost of Flicks Que Não é legal Mais você jogar Com o Mortis No modo Futebrau Ele já foi o rei Do Futebrau Mas atualmente Não é mais Mas o que a gente pode ver É que esse amigo aí Acabou de fazer um gol né Então Sei lá Por mais que a gente Fale de tendências E de meta E essas coisas assim É legal você Eu não estou prestando atenção É legal você jogar Do jeito que você quer Da forma como você mais gosta Na verdade Mas se você quer jogar Com o Mortis Em um lugar Né Num modo Que estão todos falando Que não é o modo Preferencial dele Jogue cara O jogo é seu Na verdade Vamos tentar finalizar o gol aqui Pra gente poder ajudar O nosso amigo Mortis Que já fechou então A partir de Ganharmos Foi até bem rápido Na verdade Olha Eu te confesso Que faz tempo Que eu não me jogo Com o Daryl No modo encurralado Ah legal né Ah legal Cara Esse negócio Do Wi-Fi Ele está muito chato E eu vejo Que não é culpa Realmente Dos roteadores Alguma coisa assim Porque Às vezes Eu até Desligo Nessa E do Brawl Stars E jogo Outro jogo Como o Clash Royale Ou o Call of Duty E eles rodam Normal cara Sem uma Gracinha É só Que o Brawl Stars Que isso acontece É impressionante É melhor a gente sair de cena Porque eu estou com pouca vida E eu não ia aguentar Nem um tiro Ali Da base Tarde demais Ele já Já confirmou O parafuso Pegamos o segundo Nossa Ainda falta muito Parafuso Caramba Pior que seis É um robô muito forte É um robô muito forte Seis Né Bom Agora nós estamos Com uma pequena vantagem Cara A sorte Que ele ainda não morreu É um robô muito Deixa Até que ele vive Vem confirmar Aquele outro Deixa que já foi lá Legal Primeiro Primeiro que a gente consiga finalizar Agora Na verdade Fechando Morri Mas a gente ganhou Beleza Beleza Que nós ganhamos Na verdade Bom galera Então é isso Este é O Daryl Com essa skin de mascote Que ficou realmente Maneiríssima Eu gostei Espero que você tenha gostado Também Se você comprou a skin Coloque aqui nos comentários Beleza Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para você Até a próxima Não perca Os próximos vídeos Nós vamos abrir Aquelas caixinhas Tá ok Falou Até mais Tchau